Gente, o Portal Bloco tá fazendo uma live. Eu fui, eu fui, eu fui, quando eu vi ele falando assim, aê, um, um, finalmente, um, meu Deus, ele não para de falar. Ó, quando ele tinha falado, assim ó, aê, uma pessoa, na verdade era eu. Se eu e você ver esse vídeo, o Portal Bloco, você já vai pra câmera. Olha eu aqui, olha eu aqui. Olha ali. Ó, aqui, uma pessoa assistindo, deixa eu ver. Como é que eu vou dar like agora? Quatro, seis, dois, dois. É apenas dar like e pronto, acabou. Fonte, confia. Fonte, confia. Meu like já tá ativado, porque pra ele tá dizendo que não tem like nenhum. Ó, aqui, tá dizendo que não tem like nenhum, sendo que o meu like está ativado. Eu quero aprender a fazer live com ele. Uma live desse jeito. Não, eu, 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 eu fiquei assim. Não, cara, laser tracer, só que eu vou brincar lá. Não tem nada, quem tá falando? Não, eu, 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 eu. Eu, 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 eu... Eu, 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 eu. Qual é o nome do laser tracer, eu, eu acho? Deixa eu ver o nome do negócio. Laser tracer. É mesmo. caraca, ele deu um soco não deu um soco não deu um soco oh não, laser meu Deus morreu também ok Portal Blocks, continue seu vídeo consegui, close ah, você não tava no jogo não? você saiu? saiu, ué alguém saiu no jogo por que você saiu? eu morri mas vai ser ficar assistindo, ué 462 056 isso é óbvio 462 056 isso é 462 056 eu acho gente, o que significa nem um minuto nesse barco 462 056 462 056 aqui ó dá pra ver que só tem ele apenas ele coitado ae, tem 2 pessoas e agora tem 7, agora tem 8 agora tem 10, agora tem o máximo então agora você vai jogar e por que que você tá girando? ele desligou o microfone não sei por que ele desligou o microfone da live mas vamos continuar vamos ver ele jogando estambul no no que mesmo? laser trace laser trace eu não sei falar isso direito ele voltou com o microfone dele isso é bom que isso? ele acabou com o e agora vamos ver ele acabando com todo mundo meu Deus meu Deus ele vai perder espero que ele ganhe a dificuldade aumenta teve um vídeo que mostra o que acontece quando você fica uma hora fica muito difícil fica muito difícil obviamente tem que ficar mais difícil do que o de 5 minutos que eu acho que é esse é é sabesta comalala 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 sabesta oh no 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 sabesta oh no 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 sabesta esse ícone que tá rodando naquela agora tá antiga, viu? 7, 39, 28 eu tô na live engraçado que eu tô na live e nem e ainda por cima tá ao vivo ainda ele nem te ligou pra eu começar a gravar ele ainda tá ao vivo vamos ver ele começando a jogar o laser trace o laser trace pior que tem chance de até nem tem chance de nem ser peraí tem chance de nem ser inscritos dele tem chance de nenhum ser inscrito dele tem chance de de todo mundo daí ser ser apenas pessoas normais que entraram na partida laser trace por que tá toda hora caindo laser trace deve ser porque o mapa é feito por 8 pessoas né ele criou essa coisa pra o próprio laser trace as pessoas devem estar isoladas será que tem burro no laser trace toma nossa deus, só um toma que eu tomei um susto pensando quem tava me ouvindo ao vivo não dá pra se ouvir não o criador de conteúdo não ouve o outro não o que tá assistindo não o que que ele tem o que ele parece que é um irmão ele tem irmão gêmeo a voz é muito parecida não não velho ela tá travando toda hora meu deus pra mim está normal cadê a qualidade? a qualidade e a qualidade ficou estragada deixando as informações agora não existe mais Estados Unidos só existe F.L.S. 7.4.2.7.4.6 deixa eu olhar aqui ué a qualidade de imagem mais alta é a pior agora a qualidade de imagem mais alta é a pior agora ele desligou o negócio nada ele está continua jogando esse jogo e enquanto isso a gente vai vendo o que que está acontecendo a gente tá ao vivo ainda ou seja ó ao vivo ele ainda tá ao vivo ai eu acho que tinha aparecido que ele se jogou no chão ou que isso é minha? ele se jogou no chão ou que isso é minha? ele tá invisível você tá usando roupa de bode? isso não é roupa de bode? não é não ele tá invisível skin lendário? isso é skin lendário? é tá invisível é é isso que era skin de bode é é e por que que deu uma caixa de banana? agora não entendi pra pensar aquele monte da caixa de banana será que a gente vai chegar? será? deve faltar só uns 4 minutos 4 minutos não acho que agora que vai entrar uns 2 minutos vai porque e viu aqui pra dar e ele tá indo ó gente não chica depois 5 minutos ó eu tô muito importância com isso ó pb império pb lembram eu espero que o vídeo não acabe tão cedo 4 3 8 9 3 4 3 8 9 3 porque tem um botão de expulsar agora em agora aparece o botão de expulsar nada isso deveria ser apenas se a pessoa desobedecer as leis dá para perceber que ele está aqui ó online quer dizer uma live vizinha e como podemos ver ele está jogando estambul guys no laser tracer de novo porque olha o nome do vídeo jogando laser tracer com os inscritos e tem chance de nenhum ser inscrito eu acho eu acho que o could de ser inscrito eles tem no lugar com investigação né e ai 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 a Todo mundo está ali, né? E parece que aparentemente não foi escrito. E aparentemente sim também. Porque não dá pra saber. Ele acabou com o escrito dele. Improvável escrito. Agora ele talvez vai se desescrever. Ó, já tá cinco minutos. Ficou difícil demais agora. Ô, Gabriel. O Gabriel já até apareceu no Telegram. Era pra atrapalhar o vídeo, eu acho. Eu acho que era pra atrapalhar o vídeo. Não! 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 Droga! Ah, não! Caramba, deixa eu falar. Caramba! Deixa eu falar. Não, como tá com o dash, dá pra falar. 3, 1, 17... 3, 17... 3, 3. 3, 3. Caramba! Não vai rejeitar. Eu vou conversar agora. Não posso assistir. Tô assistindo na live. Coloca aquela música do Spotify. A Edmund. Desculpe, minha gente. As músicas... Eu acho que... Começou a partida. Aê! Agora... Vou matar o pinguim. Ah, ele já morreu. Já se matou mesmo. O pinguim se matou? O quê? Nada a ver? Agora estamos vendo o portal do Alceano dos Tamborais. O objetivo, obviamente, é a gente fazer laser. Dá pra ver pelo nome. Olha só. Laser. Que é isso? Laser. Tem laser ali. Mostrando que é pra desviar dos lasers. E dá pra ver o nome. Olha isso. O nome tá aqui. Nessas linhas vermelhas. Que são os lasers. Caraca! Ele é profissional. E ele tá caindo. Podia ter um número de ganhar esses negocinhos. Mas tem esse número. Tem sim esse número. A única diferença que você nunca percebeu. E alguma atualização sumiu. 9, 8, 6, 0, 4. Ah, tá. Deve ser. Ele tá perguntando na partida. Na partida. Quando de coroa você tem na partida. Ah, calma aí. Eu vou colocar a música. Ah, é a música. Ele já até saiu do jogo. E ele já vai ir pro Spotify botar uma música. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Cadê ele? O que aconteceu? Está tudo estranho. Ah! Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Olha aí. Dá a ver. 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 E eu quero saber como é que ele tá botando a música no teu Spotify. Sendo que isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Se isso fosse pra isso ser verdade, não precisava do oitube. Eles estão falando nada agora. Isso não faz nenhum sentido. Isso não faz nenhum sentido. Essa voz de geração tá acontecendo. Meu Deus. Ele se matou praticamente. Ele se jogou no laser. Não. Pare de se jogar no laser. Isso pode ser muito perigoso para vocês. Vamos ver. Algumas pessoas perdendo. Outras meninas. Ok. A música tá um pouco classificada. Não sei por quê. Ah não. Porque ela tá baixando sozinha. Meu amor. É da música. Ah caraca. Agora vai ter um milhão deles cantando. Nha, 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 nha. Cal a boca. Siga. Meu Deus. Foi quase que. Essa pessoa tinha ganhado. Foi quase. A noite foi Sumiu Ele vai usar a rolista Acabou? Não, 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 não 8 e 40 8 e 40 8 e 40 8 e 40 Já tem um anúncio para atrapalhar Meu Deus, você precisa tirar esse anúncio Antes que a música fique detonada Quem é o que você é anúncio? Ok Não, 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 não Eu acho que é uma banana e quando ele perdeu ele ficou no formato de um bebê, eu acho que era o único formato de um bebê. Outro somente eu senti um pouco que ele vai perder. Eu tô sentindo como se ele fosse encostar. Seu quadrado se mexendo, seu quadrado se mexe. Ele vai ganhar. Eu tava sentindo um pouco que ele ia perder. Eu tô sentindo como se ele fosse encostar. Vou pegar um pouco que ele vai perder. Olha o cara, o cara! Olha o cara! Não! não não 4 07 1 3 eu sei que ele não está devendo porque é uma live apenas mas eu estou sugerindo para que na próxima live ele bote isso eu espero que ele faça uma outra live se ele apoia a Argentina, saiba que eu também apoio meu Deus, o que que isso vai dar, vai dar guerra nuclear o famoso é meme morreu, mataram uma galinha ok, estamos vendo ele jogando aqui, eles estão ganhando o que que está acontecendo meu Deus eu disse que 5 minutos era difícil acho que ele já está 5 minutos nessa partida é, ele está 5 minutos mesmo, eu acho ele está muito, ele está muito, assim está muito difícil caraca, ele venceu ele venceu o cara venceu o cara venceu o cara venceu sobre o Congo, ele é apenas um cara cheio de inscrito, chamado Portal Bloco. Vou jogar com o encaramese de novo, encaramese, encaramese, encaramese. Chega! Encaramese. Achei, acho que é bom. Que? 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 Ah, mamamoubi! Olha, tem um caramera. Que é uma cópia, guarde, vai meк ? Olha, tem um caramera que quer ir igual eu! Que é uma cópia, mas tá, a cópia é me! Tem dois mestres. Não, 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 não. Não, eu não sou uma marca de boras, gente. Por quê que passa mais sur o negócio? Ele ganhou. Ele apenas enqueceu. Ele apenas ganhou a coroa. Aqui tá parecendo um chapéu de hoax. Eu acho que é muito lindo. Eu não sei o que é. O cara soleu ela toda hora no negócio da live. Ok, ele desligou o microfone dele mesmo e agora vamos esperá-lo para ver o que dá ele está fazendo as coisas aleatórias dele ele já está há 33 minutos não, ele já está praticamente há 34 minutos não, não, não ele está vendo a cada um eu espero que ele seja tão grande é gente, ele está lindo não, 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 não não, 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 não tchau 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 tchau